Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de copywriting rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 7. Crie um produto imperfeito. O que significa? Essa é uma coisa muito interessante. Sempre que a gente está querendo vender alguma coisa nossa, um serviço, um produto, a gente fala mil e uma maravilhas. É isso, é isso, é aquilo, é aquilo, faz isso, faz aquilo. A gente cria uma coisa que é perfeita, só que não existe nada perfeito. Então, sempre o cliente vai com aquela pulga atrás na orelha. O que será que ele está escondendo de mim? Qual será que é o problema que ele não está me falando? Porque isso está bom demais para ser verdade. Então, quando você coloca alguma imperfeição no seu produto, mas uma imperfeição que não atrapalha na venda, você consegue gerar até mais conversões. Por exemplo, vamos supor que você tem um curso. Aí, nesse curso, você fala assim, olha, mas esse curso, ele não é para todo mundo. Esse curso, eu não falo básico. Eu só falo do intermediário para o avançado, para as pessoas que realmente já têm uma base e querem desenvolver mais conteúdo sobre esse assunto. Então, você já mostrou para o cara, olha, isso aqui não tem o conteúdo básico. Ele não é a coisa mais completa que existe. Ou então, você traz algum outro tipo de informação relacionada ao seu produto. Por exemplo, você não vai ganhar dinheiro rápido. Me desculpa, mas se você esperava que com esse produto você ia sair ganhando 10 mil reais na próxima semana, você não vai. O que você vai é começar a construir um negócio que pode te dar 2 mil, 3 mil reais no próximo mês. E se isso está bom para você, porque aí sim, com os meses você vai chegar em 10 mil, então vamos juntos. Mas se você quer uma fórmula mágica para ganhar 10 mil reais semana que vem, você não vai ganhar. Entendeu? Então, eu trouxe uma imperfeição que não até parou o produto. Eu fui sincero, eu fui honesto, eu joguei limpo. E isso faz com que as pessoas passem a confiar mais em você. E assim você vai conseguir fazer sua cópia e ter mais conversão. Bom, é isso. Eu te espero na próxima dica. Um forte abraço e até lá. Um forte abraço e até lá.